Amigos da Lagoa TV, vai sair muito caro o churrasquinho do Bradesco. O churrasquinho do Bradesco está saindo muito caro. O vídeo publicitário divulgado no fim de semana está custando horror de dinheiro, cicatrizes profundas, perda de clientes e prejuízos vultosos a um banco. Faz muito tempo que eu não vejo uma classe se levantar da maneira como se levantou neste final de semana, nesta segunda-feira, contra uma instituição financeira do tamanho do gigantismo do Bradesco. Tudo em função de um vídeo onde umas jovens publicitárias fizeram a propaganda rindo sobre o meio ambiente, falando sobre os gases gerados pelo boi e dizendo que é carbono que prejudica e que deveríamos ter uma segunda-feira sem carne. Deu no que deu. Pecuaristas do Centro-Oeste, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Norte, do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, de Goiás, do Tocantins, do Centro-Oeste brasileiro se rebelaram. Estão fazendo churrasquinho na frente das agências do Bradesco e não deixam ninguém entrar. Além disso, fizeram saques gigantescos e recomendaram o fechamento de contas nas agências deste banco em todo o Brasil. Não vou dizer que vão quebrar o Bradesco, mas que vão dar um tapa de atontar, eu garanto que sim. E as cicatrizes vão continuar. O Bradesco não precisava disto, porque é um banco de fomento ao agronegócio. Exatamente num momento onde o agro alavanca a economia brasileira e agora sofre esta situação.